Vamos lá o sete irmão, tá? Vamos lá o sete irmão, tá? Vamos lá o sete irmão, tá? Aplode um pouquinho. Éramos sete irmão, criado no interior. Fazendo grande sucesso, tua fruta de valor. Mas a morte traiçoeira, sem piedade levou. Cinco artistas do sete, resta só nós dois dos cantores. Chora, viola, sentida, chora, viola e violão. A volta dos companheiros, chora aqui nas minhas mãos. Jacó, primeiro e segundo. José, João, ser nascido. Vem morreu acidentado, dois morreu no coração. Tudo na flor da idade. Óbvio, Deus, queijo de ação. Aceita a nossa homenagem através desta canção. Cora, viola, sentida, chora, viola e violão. A falta dos companheiros, chora aqui nas minhas mãos. Os meus irmãos que morreram, pra vocês eu conto agora. A saudade que eu sinto, cada dia só te ora. Querem saber como estou. A sorrisão, a sorrisão me devora. Nossa mãe não se confora. Até hoje ainda chora. Chora, viola, sentida, chora, viola e violão. A falta dos companheiros, chora aqui nas minhas mãos. Deus repartiu a família. Eu acho que Deus não erra. Eles cantam lá no céu. Nós cantamos aqui na terra. O barco ainda não para. Na metade do caminho. Somos amados e eu sonho. Somos já correm já sozinho. Chora, viola, sentida, chora, viola e violão. A falta dos companheiros, chora aqui nas minhas mãos. Chora, viola, sentida, chora, viola e violão. A falta dos companheiros, chora aqui nas minhas mãos. Chora, viola, sentida, chora aqui nas minhas mãos.